O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta terça o nome de Mike Waltz, ex-oficial das Forças Especiais e conhecido falcão em política externa, para o papel influente de assessor de segurança nacional. Trump descreveu Waltz, que é membro da Câmara dos Representantes pelo Partido Republicano, como um líder nacionalmente reconhecido em segurança nacional. Além disso, destacou que ele considera um especialista nas ameaças representadas por China, Rússia e Irã e o terrorismo global. Em 2023, Waltz apresentou um projeto de lei que pedia autorização para o uso do exército contra os cartéis de drogas mexicanos, que ele acusa de tráfico de fentanil, um opióide sintético que causa estragos nos Estados Unidos. Trump também anunciou nesta terça que seu ex-diretor de inteligência nacional, John Radcliffe, vai liderar a Agência Central de Inteligência, a CIA. Ele será um lutador destemido pelos direitos constitucionais de todos os americanos, garantindo ao mesmo tempo os mais altos níveis de segurança nacional e a paz através da força, disse Trump em um comunicado.